Música E antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 10 benefícios da toranja para a saúde. Muitas variedades de toranja estão sendo cultivadas atualmente em diferentes países como Estados Unidos e China, que inicialmente não os produziam. As variedades mais conhecidas são as que tem uma polpa de cor vermelha, rosa e branca. Como todos os outros cítricos, a toranja tem uma grande quantidade de vitamina C. No entanto, essa não é a única das propriedades da toranja, pois é um alimento sumamente efetivo e bom para a nossa saúde. Então veja agora os 10 benefícios da toranja para a saúde. Primeiro, ajuda a perder peso. As toranjas são boas para quem deseja perder peso, pois é rica em vitamina C, fibra e água. A vitamina C vai ajudar o metabolismo a funcionar corretamente e controlar a quebra de gorduras, ajudando a queimar a gordura. Segundo, estabiliza o açúcar no sangue. A toranja tem baixo índice glicêmico e não faz com que o açúcar no sangue aumente logo após ser ingerida. Terceiro, protege contra o câncer. Pode ajudar a diminuir o risco de câncer no estômago, colo, bexiga, mama e esôfago. Quarto, reduz o risco de pedras nos rins. Beber suco de toranja todos os dias ajuda a diminuir o risco de cálculos renais, porque a toranja tem tanto ácido cêntrico que pode parar a formação de pedras e até mesmo quebrar pequenas pedras já formadas. Quinto, protege a saúde do coração. Toranjas são boas para a saúde do coração, pois estão cheias de vitamina C, ricas em potássio, que funciona como um vasodilatador, que ajuda os vasos sanguíneos e as artérias a relaxarem. Isso reduz a pressão arterial e diminui os riscos de ataque cardíaco e derrames. Sexto, abaixa o colesterol ruim. As soranjas têm flavonoides, que aumentam o colesterol bom HDL e reduz o colesterol e trigliceríde baixa densidade LDL. Sétimo, aumenta a imunidade. A toranja pode ajudar no aumento da imunidade e diminuir problemas de infecções e resfriados. Oitavo, melhora a saúde da pele. A vitamina C também é boa para a pele, pois é necessária para a produção do colágeno. Além disso, os antioxidantes combatem o envelhecimento causados pelos radicais livres nocivos. Nono, combate a gingivite. Por terem tanta vitamina C, as toranjas são ótimas para combater a gingivite. Estudos mostram que quem consome toranja todo dia diminui o sangramento em casos de gingivite. Décimo, limba o fígado. Por conter glutationa, um antioxidante forte, a toranja ajuda a limpar o fígado, eliminando as toxinas. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, clicando aqui. Até as próximas dicas!